Fortaleza, Ceará Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão É o rodo de verdade A gente fica à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Chama na pressão É o rodo de verdade Galera do interior É bora Bora tomar um Bora beber Galera do interior É bora É feita beber Vai, vai, vai Galera do interior Vem, João, João É bora É feita beber Que pra curtir o terror Chama, chama É bora Bora tomar um Bora beber Galera, chama Meu amigo, fã de camarga Gente que puder colaborar Com a nossa caixinha Vem, João, basta aqui, João Vem, João Vem, João Vem, vem, vem Fica à vontade Vem, vem, vai É a de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Tem forró de verdade Gente que sorró Não vai, vai, arim Gente que fica à vontade Vem, João, tere Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, que chama na pressão Tem porra de vergonha, vai galera Galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber Galera do interior, é foda Vai igual, fica bebê, vai continuar o tempo Galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior, é foda Tem porra de vergonha, que traga o time, não tem Chama, chama galera É alemão do piseio, alemão da pisadinha Vai lá, vai, vai lá, gatilho, vai lá, gatilho É de Fortaleza, é senhora Ao vivo, vai lá, gente, que ao vivo Tem que poder colaborar com a minha caixinha, que Deus abençoe Mais uma, mais uma, quente, quente